Fala pessoal, aqui quem fala é Afonso Alcântara e pra você que ainda não me conhece, eu sou especialista em marketing digital e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema bastante abordado nesses últimos tempos que se chama fake news. Eu tenho certeza que você já deve sim ter compartilhado uma fake news, seja no seu Facebook, seja lá no seu Instagram copiando e mandando essa informação para os seus amigos também no WhatsApp. E com certeza você já fez parte também de colaborar com a fake news. E nesse vídeo a gente vai discutir 10 dicas de como você identificar uma fake news para que você não seja também uma massa de manobra, para que você possa assim entender as reais notícias. Beleza? Então fica nesse vídeo até o final e... Uma fake news é simplesmente os títulos bombásticos. Fake news adora títulos bombásticos, eles querem te impressionar e é exatamente isso que faz com que as pessoas compartilhem. Então quando você vê um título bombástico ali na sua timeline, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, você já quer logo sentar o dedo ali no compartilhar e mandar essa informação para outras pessoas. E de fato, se essa informação não é verídica, é importante sim que você tenha o cuidado de não compartilhar. Eu mesmo já caí em várias fake news, mas a partir do momento que eu entendi como é que funcionava toda essa estrutura de criação de publicações falsas, eu comecei assim, antes de compartilhar qualquer coisa, verificar os fatos. Isso é extremamente importante. Dica número 2, é extremamente importante que você verifique a data de publicação daquela fake news. Se aquela data está batendo realmente com a realidade do que está acontecendo ou se não é uma notícia antiga, que pode ter sido até verdade e foi recompartilhada, se tornando uma fake news para a atualidade. Dica número 3, verifique a fonte dessa notícia. Geralmente, fake news são publicadas e são disseminadas por sites que não são relevantes de notícia. Ou seja, sites que não têm um pingo de credibilidade para auditar aquela publicação, não foi feito por jornalistas de fato. Apesar que tem sim no mercado jornalistas que criam fake news e publicam sim nos principais sites de notícias. Mas geralmente, fake news, elas são publicadas nesses sites que não têm credibilidade nenhuma. Dica número 4, verifique. Isso é muito relevante para verificar se o que você está compartilhando é uma fake news ou não. Então, veja se os outros sites relevantes como G1, Terra, UOL, IG, estão compartilhando a mesma informação, estão publicando a mesma coisa. Se essa informação que você acredita que é fake news não tiver nenhum desses sites, se essa informação é bombástica, é altamente relevante, com certeza é uma fake news porque ela não vai estar em outros sites. Então, de cara você já descarta e já dá um checkmate aí e marca o carimbo de fake news. Dica número 5, as imagens são muito utilizadas em fake news, principalmente imagens montadas. Agora, como você pode identificar se uma imagem é verídica ou não? Existe uma ferramenta do Google que é o Google Imagens. Lá no Google Imagens você consegue subir, ou seja, fazer o upload de uma imagem para verificar a mesma imagem semelhante em outros sites. Quando você sobe essa imagem, o Google faz um mapeamento, um rastreamento dessa imagem, verifica se ela está replicada em outros sites. Geralmente, quando é uma fake news, essa mesma imagem pode estar vinculada a um outro site com a notícia original e com isso você vai identificar, sim, essa fake news. Dica número 6, verifique simplesmente as agências de checagem de fake news. Vou citar aqui alguns três que são as mais conhecidas, que é a Lupa, a Public e a Propag. Essas três agências são bastante relevantes e elas têm, sim, um trabalho de verificar se aquela informação que está circulando e sendo compartilhada nas redes sociais é uma notícia verídica ou não. Geralmente, essas notícias que são verificadas por essas agências são notícias realmente que têm muita relevância e muito engajamento com os usuários. Então, eles vão lá, pegam essa informação e verificam para você se isso é verídico ou não. Então, faz essa checagem lá nessas agências que eles vão te dizer se isso é verídico ou não. Dica número 7, o termo fake news fincou a sua bandeira exatamente na política. Foi aí que deu a ascensão a essa hashtag fake news. Na verdade, a fake news existe há milhares e milhares de anos. Eu acredito que desde o tempo das cavernas, né? Mas com a ascensão das redes sociais, o termo fake news é utilizado constantemente. E tem, sim, se propagado pelo seu principal percursor que é simplesmente o Donald Trump. A partir do momento que ele começou a utilizar fake news, fake news, esse termo ganhou força e, de fato, está disseminado nas redes sociais. Dica número 8, ao abrir as fake news, os sites que estão ali, supostamente, compartilhando com você uma fake news, lê a matéria. Geralmente, as matérias de fake news, elas não são bem elaboradas e você consegue ali identificar que algo está errado, algo está muito confuso. Então, lê as matérias. Não compartilhe a fake news só pelo título, né? Você tem que verificar essa postagem, de fato, se ela é verídica, para que você não faça realmente parte de uma mentira. A dica número 9 é simplesmente verifique a URL, ou seja, o endereço do site onde está compartilhada, está publicada essa fake news. Sites que são fake news, geralmente gostam de utilizar URLs parecidas com sites bem conhecidos, como G1, R7, UOL, Terra, IG, BBC. Eles gostam de colocar termos bem semelhantes a esses, para confundir você e você, de cara, logo compartilhar. Essa é a intenção. E a dica, que é uma das principais, que eu acredito que faz com que você firme se essa matéria, essa publicação que você está querendo compartilhar é fake news ou não, são os vídeos. E essa é a dica número 10. Verifique se essa matéria, essa informação, tem algum vídeo que fale sobre ela daquele momento, ou seja, vídeo presencial do acontecimento. Se isso tem, se realmente é vídeo, possivelmente isso é verídico. Porque é mais difícil as pessoas conseguirem manipular vídeos, né? A não ser que seja algo muito sutil, mas quando é de algo presencial que tem muitas pessoas, está acontecendo ali naquele momento, vídeo vai sim dar o checkmate na fake news e vai provar que se ela é verdade ou não. Beleza, pessoal? Essas foram as 10 dicas sobre fake news. Espero ter ajudado você a abrir a sua cabeça e fazer com que você não seja uma massa de manobra e compartilhe realmente só informações verídicas. Não seja simplesmente um compartilhador, mas sim um pensador e um idealizador de ideias, tá? Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessas informações aqui. E eu te vejo no próximo episódio. Forte abraço! Tchau, tchau!